Fala galera, e olha que legal, nosso BR cada vez mais reconhecido, né? A Anitta já é um fenômeno mundial, não pode dizer que não, né? É sim, tá? E olha aqui, cara, cantando com, se eu não me engano, o nome da banda é TXC, né? É do K-pop, né? Então aqui, ó, que bacana, cara. Vamos tá vendo aqui, vamos tá reagindo a isso. Vamos tá vendo as vozes, vamos tá vendo as performances, vamos tá vendo as danças. E vamos que vamos. E caiu aqui atrás. Mano, é um show muito bem feito, olha o jogo de luz, olha a jogada do pé, cara. Olha isso, ele bate o pé e um negócio, ó. Muito bom, cara. Eu vou chegar nesse patamar um dia, se eu desculpe. Mano, as expressões deles... Pra filme, pra... Pra show, pra tudo, mano, é incrível. Eu sou muito expressivo, muito expressivo. Muito expressivo. Olha que legal. Tá ao vivo, tá ao vivo, tá gravado. Deixa eu ver. Eu acho... Tá ao vivo, tá ao vivo. Vai te ouvir. Tá ao vivo. É bom, cara. É bom, cara. Mano, olha lá atrás. Olha lá atrás, mano. Que legal. Será que é agora que ela entra? Tá chegando, tá chegando. A gente tá cantando demais, mano. Muito bom. Ó, não. Ah, não, sim. Eu quero ver. Se inscreva no canal. Nossa, a maior estrutura desse palco, mano. É tudo pensado na filmagem, né? Que legal, mano. Mano, volta a dizer, cantar não é só cantar. Cantar você tem que ter condicionamento, principalmente a galera do pop, olha só. Tomeu a Anitta. Tomeu. Aparece a irmã. Muito bom, mano. Muito bom. Parabéns, parabéns, Anitta. Parabéns, TXT. Esse foi mais um vídeo do canal. Até mais, se inscreve no canal. Se inscreve aí, gente. Eu vou interromper aqui. Tchau.